A gente sempre escuta que os desafios das mães são parecidos, independentemente de classe social, cor ou idade. É aquele velho ditado, mãe só muda o endereço. Mas essas semelhanças não significa que somos 100% iguais ao outro, e sim que nos reconhecemos naquela dor, sentimento, experiência. Não dá pra afirmar que você está vivendo a mesma coisa que aquela outra pessoa, mas há algo em comum em todos nós. A vontade de fazer dar certo. São nessas dificuldades e diferenças que você erra, mas busca sempre ser uma mãe ou um pai melhor. Pra criar um filho, a maior missão da sua vida tem que ir atrás de informações, sem esquecer do instinto. Experiência, conhecimento, conversa com o outro. Tudo isso faz você decidir o seu próprio caminho dentro da parentalidade. Esperamos você no dia 4 de dezembro na Unibis Cultural em São Paulo para o 18º Seminário Internacional Pais e Filhos Mãe não é tudo igual.